Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela sua TV Mundo Maior. A sua TV do Espiritismo. Irmã, boa tarde. Boa tarde a todos. Como andam as coisas? Ai, vamos ver. Esse começo de ano com esse calorão. Isso. Férias maravilhosas. Sim, sim. Gostoso, né? Muito bom. Estamos felizes de volta, Adriana. Vamos. Ano novo, vida nova. Vamos continuar aí o nosso estudo velho, antigo, renovando sempre. É verdade. E nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje a gente vai estudar o item, o suicídio e a loucura. Né, irmã? Suicídio é um tema que é doloroso, é bem pesado. É bem pesado. A gente até podia pensar e falar com os nossos amigos. De uma forma mais leve. Mais leve. Mas é impossível falar de uma forma mais leve. Mas podemos descobrir. O Espiritismo, ele tem essa grandeza. Ele transforma o jugo pesado em leve, né? O fardo pesado em leve e o jugo pesado em suave. Então, vamos lá. E até quando a gente lê, né? Esse trecho do Evangelho, a gente vê que o Espiritismo, ele traz o contraponto das pessoas que elas pensam em se suicidar, né? É muito... É uma forma gostosa de se ler, pra você compreender e ver que existe um além, uma coisa a mais, que as pessoas podem se apegar e se confortar, né? É, compreender. Poliana, quem que não pensou em tirar a vida? Às vezes não é de forma, assim, objetiva. Ah, eu vou tirar a minha vida. Mas é, eu quero sumir. Se eu pudesse, né? Acabar com todo esse problema. Ficar numa ilha sozinha. Sozinha, sem ninguém. É, pronto. Fugir dos problemas, né? Esse sentimento de isolamento que, às vezes, toma socialmente as pessoas, individualmente, pra depois ser socialmente ou junto, né? Que vai tomando as pessoas. Tá ligado a isso. Há um forte estado de alteração psíquica. O suicídio começa aí. Ele vê que ele reúne, né? Suicídio e loucura, né? É, é. Ele coloca aqui, e você vai perceber que a loucura que quase não... Assim, objetivamente, o nosso Kardec não cuida. A gente vai ver mais na frente. Mas ele é um estado de alteração do psiquismo e uma incompreensão da eternidade, um desligamento dos preceitos de eternidade, de infinitude da vida, de pluralidade das existências. A gente fica envolvido na vida, principalmente quando a gente é adolescente. Eu me lembro até da minha. Eu vejo, lembro de minhas amigas. Quantas histórias tem de jovens, né, que se suicida? O número de suicídios na juventude hoje é grande, de crianças. Na juventude ainda vem a adolescência, vem o segundo espiritismo e a ciência espírita, vem as reminiscências do passado, o contato com velhas sensações, etc. Mas em crianças que estão ainda entrando, né, chegando de lá para cá numa perspectiva toda de esperança e renovação, você vê hoje seis anos, oito anos, criança buscando meios de fugir da vida. Você viu o caso ali do menino que se asfixiou para provar no jogo, durante os jogos dele, não é? Ou eu mato ou eu morro e ele, para provar que ele podia, ele foi parando o ar, parando o ar, perdeu a vida onze anos. Faz o quê? Uma semana ou duas aconteceu isso? Então a gente vê que esse tema é muito atual, muito importante a gente refletir sobre ele. E acontece muito, muito, muito. Muito em um nível, e uma coisa importante que certa vez eu li no artigo, por enforcamento. Por enforcamento? É, e o autor analisa no texto que é uma coisa, uma síncope, acontece, acho que é porque para atirar precisa de arma, né? O corte ele é muito, muito acorácio, tem que estar num nível mais enlouquecido, por exemplo, para fazer uma... Agora o enforcamento é uma... Porque aqui em São Paulo a gente vê muito suicídio por pontes, é até no filme... E se atiram, né? Se atiram, até uma das pontes que é bem conhecida aqui em São Paulo por conta disso é a Ponte das Bandeiras, que quando nós fizemos o filme dos Espíritos, quando nós produzimos aqui pela Mundo Maior Filmes, o filme dos Espíritos, a personagem principal, ela pensou em cometer suicídio e ela foi até a Ponte das Bandeiras por conta desse índice... A gente quis mostrar desse índice alto que tem de suicídio aqui em São Paulo. E outro lugar é muito... Metrô, né? Que daí é o usuário na via. É, usuário na via. Que eles falam de usuário na via. Mas as pessoas mal sabem que quando elas cometem o suicídio, depois elas ficam revivendo aquela cena várias vezes, né? Isso é uma das consequências. Uma das consequências. Uma dessas, são inúmeras, né? Então, tem várias. Irmã, mas o que é considerado suicídio? Existe suicídio inconsciente? É, o Espiritismo coloca duas causas. Está aqui no item 15, né? A loucura, né? Que eles chamam de embriaguez e loucura. Então, a doutrina espírita nos explica que são os estados alterados de consciência. Ele chama aqui, ele alcunha de um suicídio inconsciente. Ou seja, a sua consciência está alterada, você não está em si. Ou você se embriagou, né? Bebeu, droga excessiva. Retira você da realidade. Então, você vai e comete algo que, na realidade, sem nenhuma alteração psíquica, você não faria. Isso é o chamado suicídio inconsciente. Mas tem uma história linda quanto a isso, da de Pedro Leopoldo, ligado ao nosso querido Chico Xavier. Ele, certa vez, recebeu a visita de um maquinista de trem, fora de si, enlouquecido, não pensando em suicidar-se, mas totalmente fora de si. E ele havia passado em cima, né? Porque uma pessoa, ele viu dois homens amarrarem uma jovem na linha de trem. E ele não conseguiu. Quando ele conseguiu ver, ele puxou todo o freio, mas... Não conseguiu parar. Mas o que levou ele, quase um estado de enlouquecimento, foi que ele viu os dois homens. Inclusive, ele achou que eram três mortos, porque tinha um homem segurando a moça aqui no ombro e o outro segurando ali no meio, nas pernas, atravessando ela no trilho. Ele viu isso. Ele chegou perto, ele atravessou aquelas três pessoas. E aí, e lá no crime, na cena do acontecimento, não tinha pegadas e nem no corpo da moça tinha alguma pegada de dois homens. Ela estava sozinha, só tinha os passos dela, os sapatos, as roupas, não tinha mais ninguém. E nenhuma prova de que houvesse mais pessoas. E aí ele foi enlouquecendo, ficando com aquela imagem, levaram ele lá em Chico Xavier em Uberaba. E aí Chico falou para ele, não, meu caro, fique em paz, você viu certo. Não existe suicídio, existem suicidados. Todo suicídio, meu filho, envolve uma indução mental de longo tempo. Envolve vidas pregressas, posteriores, que levaram seres animosos, que se tornaram inimigos a levar aquela pessoa a desistir da vida, porque ele sabe que é um crime, vamos dizer, hediondo contra a própria natureza, contra a divindade, contra Deus. O crime contra si mesmo, vamos dizer, é o não à vontade divina no nível muito grande. Então você viu realmente, eram dois espíritos que quase se materializaram e que estavam conduzindo ela e levaram ela no estado inconsciente para ela, mas totalmente médium. era inclusive uma jovem, médium, tinha até um certo conhecimento doutrinário espiritista, mas isso não a impediu de estar sob a égide de uma obsessão ou de uma influenciação nociva, de longa e larga influência. Não coisa de uma vida só. Então veja que história linda. Ele não estava fora de si, ele viu três pessoas. A moça e os dois que seguraram. Só que os dois já estavam do lado de lá. Mas então, segundo a história que a senhora contou agora, os suicídios eles acontecem, mas então eles sempre podem estar, eles estão sendo causados por conta de espíritos que estão, espíritos obsessores, que estão ali nos induzindo a fazer, a cometer o suicídio. Sim, Poliana, porque nós não somos sozinhos. A concepção de André Luiz, na sua obra maravilhosa, quando ele desvenda para nós as dinâmicas da sintonia humana, nós temos ali todo um coeficiente que nos ajuda a resolver esses problemas aí que parecem insolúveis. Nós somos seres de sintonia, estamos sintonizados no bem, então vamos nos elevando. Sabe aquilo do cuidado com quem anda, sabe nossos pais antigos? Porque é verdade, o campo que você entra é o campo que vai determinar a sua vida, seu caminho. É muito importante a gente entender isso. Não por uma causa moral, entende? É porque é uma tendência, é um grupo e você começa a se transformar naquele grupo. Entendi. Quer queira ou não, até por um processo humano. Como é que o homem se torna homem, copiando o outro homem? Você entra em um determinado grupo, você passa a imitar o grupo, você passa a falar, você quer se parecer, faz parte, é humano, é lindo isso. É maravilhoso. Para você se aceitar em um grupo, você é amado e sabe, fazer laços, vínculos e etc. Então, toda ação humana, no bem ou no mal, ela tem um coeficiente coletivo. E na obsessão, na loucura, no suicídio, também existe isso. Tem um coeficiente coletivo ali dentro, agindo, como o Chico diz. Não existe suicídio, existe suicidado, ou seja, aquele que é levado ao suicídio por um processo de obsessiva. Não que isso desresponsabilize o suicida do seu gesto, porque ele poderia ter feito um caminho de resistência aos impulsos suicidas se ele conhecesse tudo, toda essa história antes, né? Por isso a importância dessa TV, não é? Eu adoro essa TV, esse programa aí. Sou feliz demais por estar aqui mais um ano, iniciando um novo ano. Porque a gente pode falar isso, mais pessoas podem ouvir. Esse programa pode ser clicado lá e cair numa hora que uma pessoa possa estar pensando em suicídio. E ela pode lembrar do conceito do suicidado. Peraí, não sou eu que estou sozinha querendo tirar a minha vida. Aliás, a fila da reencarnação, como a gente já falou aqui, é bastante grande. É meritório estar reencarnado. Então, perder a vida é algo que vai pesar. Seu anjo está lhe falando, Deus está falando no seu coração. Você sabe disto, mas às vezes a influência é maior. Então, a gente tem que alertar os nossos ouvintes, aqueles que estão conhecendo a doutrina, quão importante é estar na casa espírita, estar no grupo, procurar pessoas do bem para conviver. E que as pessoas consigam perceber que, às vezes, esse tipo de pensamento não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Porque nós quisemos reencarnar, nós quisemos reencarnar. É verdade. Você pode até querer reencarnar, fazer uma viagem, no meio da viagem desistir. A gente pode até ver o suicídio também como um ponto de vista de desistência. Uma fraqueza, uma porta aberta em que entram esses seres que te levam ao suicídio final. Aí sim. E você que está em casa, está assistindo a TV Mundo Maior, o programa Espiritismo Sem Mistério, olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós podemos hoje ajudar uma pessoa que estava pensando em se suicidar, que ela não se suicide mais. Sabe como você pode ajudar com que isso não aconteça mais? Ajudando o Clube Amigos da Boa Nova. Ajude a manter a TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova. Porque aqui nós podemos enviar para as pessoas mensagens do bem, mensagens do Cristo. E evitar que uma série de coisas ruins que aconteçam com as pessoas, aconteçam. Então a gente pode ajudar levando uma palavra do bem, uma palavra do nosso querido irmão e mestre Jesus. Enfim, você pode fazer parte disso. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 1218 38 ou acesse amigosdaboanova.com.br barra Espiritismo SOS. Nós voltamos já já.